Como que era em 1976 a pecuária e hoje? A pecuária que nós tínhamos aqui em 1976, Fernando, era uma pecuária estadual, muito pequena, pequena demais, a pecuária acriana. O caso era muito ruim, entendeu? E para você ter uma ideia, em 1975 eu embarquei lá na Viraí, na Viraí, naquela época era o transporte de barretos. Barretos, transportadoras, barretos e barretos, eu embarquei lá mil bezerros para o Acre, mil bezerros de ano, macho, para engordar aqui. Para você ver o que era a pecuária do Acre, para o Dr. Francisco Jacinda Silveira. E aí foi começando, veio para cá um pessoal muito forte, Dr. Francisco Jacinda Silveira, Geraldo Budon, Rubico de Carvalho, e o Patala, José Tavares do Couto. Só vieram pessoal forte, vieram muito forte para cá nos anos 70. E esse pessoal, na verdade, é que deu sequência na pecuária do Acre. Essa pecuária que nós temos hoje aqui, que é um gado muito bom, nós damos graças a Deus a esse povo. Eles trouxeram muita ferro para cá. E como o frete era muito caro, de Cuiabá para cá era tudo que chama, eles só trouxeram para cá, gado bom. E aí depois foi entrando outros e tal, e comprando, esse povo foi vendendo tudo, bom. E foi vendendo no Rio também, e hoje tornou essa pecuária. E hoje a pecuária do Acre era muito forte, muito boa, um gado muito bom. E a base desse gado é a zebuína? A base é a zebuína. A base é a zebuína, mas hoje já tem muitos cruzamentos, né? Tem muita gente, por exemplo, tem eu, que já tem o cruzamento do Bermaco Nelor, tem muita gente que se mina de Aberdim, porque aqui é um clima que é muito forte, tropical para o Aberdim, né? Então tudo aqui ele não tem muita, não trabalha muito. Mas entrou aqui também de Serenapol, várias raças entrou aqui. Mas a base é a neleor de mui. E quando que começou o Brahma aqui no Acre? Que anos que começou a aparecer Brahma aqui? Eu comecei com o Brahma, entendeu? Antes não tinha, eu comecei em 2005 com o Brahma. Comprei o 36 novilha da Querencia, que a Querencia é André de Gutierrez, né? Estou uma fazenda em Mumas, perto de Belo Horizonte. Aí eu comprei deles 36 novilha e eles me deram todos os presentes. Aí estou fazendo esse gado desde 2005. Quem acompanha esse gado é o Pedro. Estamos aí, agora esse ano vai ser o 10 com o leilão nosso. Vamos fazer. Então, a partir de 2005 começou o gado Brahma aqui. E quando que começaram a aparecer os primeiros bezerros filhos de touros Brahma, cruza na região? Eu acho que os primeiros touros, de 2005 para 2021, são 16 anos, né? 16 anos. É o décimo leilão meu. Então, 6 anos. Eu vim fazer leilão depois de 6 anos. Eu acho que em 2005, acho que os primeiros touros que nós vendemos, não sei no leilão, cada pouco, é muito difícil fazer um gado, né? Acho que foi em 2008 que nós vendemos. Então, eu acho que os primeiros cruzamentos de bezerro cruzado levam a comprar, mas que os primeiros nascimentos foram em 2008. Deu assunto enganado. E o senhor trabalha também, além da pecuária própria, com a compra de boi gordo, né? Trabalha com o frigorífico, com o JBS. Como que é o resultado de animais cruzados Brahma que o senhor recebe no frigorífico? Como que o senhor enxerga ele em relação aos outros animais que não tem sangue Brahma? É, eu já estou lá do frigorífico que eu sou gerente, que hoje é do Fribui, né? Eu estou lá há 16 anos. O que eu tenho notado, não tem ainda assim uma carga de sem boi, entendeu? Só Brahma. O pessoal aqui não tem esse capricho. Vai misturado com o Nelor. E eu, como gosto de ver as coisas, eu fico olhando. O que eu tenho acompanhado é pelos carimbos. Tem um carimbo aqui, aqui o costume da região é o carimbo do ano na cara e o carimbo do mês na paleta. O que eu tenho visto é que quando vai esse boi misturado, que é fácil conhecer o cruzamento Brahma com o Nelor. O que eu tenho acompanhado pelos carimbos é que as boiadas Brahma, que vai os boi brancos, vai bem mais no outro. E é um boi bem acabado, entendeu? Quanto mais novo? Não é desprezando o Nelor, porque o Nelor é a base da pecuária do Brasil, né? É seis meses, sete meses, sempre mais nova, entendeu? Num regime de pasto normal, sem tratar. Agora, a vantagem do Brahma, dito que todo mundo do Brasil afora, os caras que confinam, é que o Brahma é muito bom no confinamento, entendeu? Ele é muito agradecido para o traço. É, o resultado dele é muito bom, entendeu? Quando você põe no coxo, no confinamento. E falando de mais cruzamentos, o senhor comentou sobre o Brahma, fazendo o tricross, né? Junto com o sangue Aberdim, com o sangue europeu, junto com o sangue Nelor, junto, esse tricross, como é que é o resultado aqui na região? Ah, esse é fantástico. Eu queria ter mil vacas Aberdim para botar o Brahma, né? Para mim é o melhor cruzamento do mundo, do mundo. Eu tenho uma experiência aqui, que o meu filho Tiago comprou 25 no Vilas Aberdim no Leilão, para nós engordarmos e abatermos. Aí depois chegamos à conclusão, já até fazia uns 5 anos, 4 anos, chegamos à conclusão, vamos botar o Brahma na Aberdim. Um amigo meu, Eliseu Bedeira, falou que era o melhor cruzamento. Aí botamos, é um absurdo, botamos em 25 no Vilas Aberdim e o Brahma, nasceu 25, não falhou 1. E aí estamos com essas novidas até hoje, estamos aqui acho que umas 20 nuas. Dessa época para cá, eu matei 1 e parece que morreu 2, não faz 1 ano, é impressionante. O filho é um absurdo. Não consegue descartar? Não, é toda cheia. É um absurdo, não dá para comparar o cruzamento com o Brahma, com o Lelore, não dá para comparar nada. O Brahma em cima da F1? Da F1. É um absurdo assim, de peso, de tudo, é uma coisa de louco. E a saúde? Saúde aí que é importante. É com o pelo brilhando, coisa mais linda do mundo. E morre cedo né? Morre cedo, só que aí é um cruzamento que você tem que fazer terminal né? Tá. Mas com macho e fêmea? Macho e fêmea, você tem que fazer terminal. E a qualidade da carne? Nossa senhora, porque aí você mata novinha né? Absurdo. Eu matei uma nuviada minha esses dias aí que deu vazia, aí o Pedro matou. Só foi 20 que deu vazia, tinha PO, acho que era tudo PO. E eu terminei, matei lá no F1 e terminei, foi para o açougue, lá o rapaz comprou. E aí junto com a carne do rapaz do açougue compra, eu mandei um quarto de traseiro para mim. E eu desossei. Nossa, é uma delícia. Especial. Especial. Não é porque é Brahma não, é que é especial mesmo. E outra coisa, Brahma é feito pelo americano. Não adianta. É imbatível em desempenho e qualidade de carne. Não é a raça que predomina a pecuária do Brasil ainda. Mas no mundo é a raça que mais cresce. No mundo. Oxe. martло a ver por há. Altta, PA, meia gleich. Tchau, tchau, tchau.